Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira que não pode ser Porque depois de tudo que ele me fez, eu jamais deveria aceitá-lo outra vez Eu sei que assim procedendo, me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquem sabendo que ele voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade, a tremenda saudade que não me deixou Que não me deu sossego um momento sequer, desde o dia em que ele me abandonou Ficou pra impedir que a loucura fizesse de mim um mulambo qualquer Ficou desta vez para sempre, se Deus quiser E aí E aí E aí E aí